A Jurema é uma religião de origem indígena, mas sofreu influências de elementos do culto cristão e afro-brasileiros ao longo do tempo. Os relatos indicam que o culto começou pelos Tabajaras, no estado de Pernambuco, onde havia uma pajelança dedicada a Tupã e Itamai, que seriam os pais indígenas. E ao longo do tempo, essa pajelança se espalhou pelo Nordeste, havendo uma culminância de cultos, entre eles catolicismo, kardecismo e um pouco do culto africano. E aí a Jurema foi se englobando com os outros cultos e fazendo aquela, no dito popular, mistura de crenças em pró de louvor a uma única divindade que é Deus Pai Todo-Poderoso. É o ser maior da Jurema, das coisas visíveis e invisíveis, é o comando geral. Dentro da religião, existe a chamada Festa do Tombo da Jurema, um rito de passagem para os juremeiros. O tombo da Jurema é o último estágio do juremeiro. O juremeiro chega ao culto, ele é chamado por Deus e pela divindade para o culto. Ele é batizado, ele é consagrado, ele é tombado. E daí é quando ele tem a permissão dada por Deus e seu juremeiro, pois a Jurema não tem mãe e pai, eu sempre friso isso. A mãe da Jurema é a própria Jurema, é o pau sagrado que nos tem como filho. E ele recebe a permissão dada por seu juremeiro de iniciar a sua casa, de consagrar seus filhos, de batizar seus filhos, de tombar seus filhos, porque ele passou por isso. O terreiro Casa do Ouro Águas do Xum é o mais antigo de Macaíba e completará 60 anos em 2019. Começou com umbanda e jurema e hoje nós temos umbanda, jurema e candomblé. Só que a casa cultua, vamos dizer assim, mais jurema, porque a jurema é um ritual e uma religião nordestina. E essa casa também é uma das casas mais antigas do Estado. Meu pai faleceu há quatro anos e eu assumi o terreiro, dando continuidade a esse legado. A festividade do tombo da Jurema será aberta a qualquer pessoa que queira comparecer e entender o significado desse rito tão simbólico. Sintam-se todos convidados a participar desta cerimônia, que possam vir e ver o quanto é importante esse culto, essa ancestralidade, não só para a nossa casa, mas de um modo geral para a cultura do Brasil. E todos sinto-se abraçados a estar conosco às 20 horas da noite, aqui na rua Campo Santo, centro Macaíba, ao lado do cemitério público de Macaíba, na saudosa casa do saudoso Adema Cambira, pai de Adema Cambira. Aplausos 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 Aplausos